Ontem o governador do estado anunciou a suspensão das férias de profissionais da saúde e da segurança, a suspensão de eventos públicos com mais de 50 pessoas e a suspensão das aulas a partir de sexta-feira. O deputado Miquel Icaputo também falou sobre a necessidade de suspender as aulas na rede pública e privada devido ao coronavírus. Um deles, eu acho que você ter por precaução uma questão emergencial que te permita você contratar e ampliar os leis de UTI em até 20%, que eu acho que seria o ideal você ter essa reserva técnica, tanto dos hospitais privados como filantrópicos, e eu tenho certeza que tem o Paraná essa condição, até porque o Ministério da Saúde já afirma que vai pagar parte disso, o estado poderia colocar outra parte. A gente espera que não seja necessário, agora se tiver, é importante vencer a questão legal. Agora, vocês viram aí na minha fala na tribuna sobre as recomendações, não só eu, quase todos os deputados que se pronunciaram apresentaram boas propostas. Agora, eu, mesmo tendo visto depois, eu sigo a linha do diretor-geral da Organização Mundial da Saúde. Eu vejo que alguns sistemas públicos nacionais de saúde têm pecado pelos testes. Nós temos que ter uma oferta de teste maior pelo SUS, porque dois terços do contágio é feito pelos assintomáticos e pelos que têm sintoma leve. E a hora que você pega os protocolos vigentes até agora, você só oferta o exame para quem está com uma situação mais grave, com febre alta, com uma série de situações. Esse vai para o hospital, vai para uma urgência, emergência, para uma UPA, vai parar. Isso aí já vai ser identificado, já vai ser tratado e vai ser, inclusive, internado. Agora, os assintomáticos, mas que têm indícios, que vieram da Europa, porque a Europa inteira é o novo epicentro, ou dos Estados Unidos, pessoas que têm alguns sintomas, mesmo que parciais, são essas que vão fazer o contágio. Por isso que você só identifica isso com os exames, com os testes. Nós precisamos aumentar o teste. E, no mais, tem algumas coisas que é só de controle e de maior vigilância sobre a ganância das pessoas. Sumiu o álcool gel das farmácias. A minha esposa trabalha num hospital, pagava uma caixa de máscara, cinco reais, agora já está em quase duzentos e tem que puxar lá de Fortaleza, porque aqui no sul já não acha mais. Então, a gente tem que controlar isso. Você pode criar algumas medidas de estímulo, às vezes é problema de produção. Por exemplo, eu citei aqui, lembrei e falei com o governador hoje, o governador gostou da ideia, de que em 2009, quem é mais velho sabe, teve aqui a pandemia da influenza. Morreram centenas de pessoas no Paraná. E, naquela época, o Tecpar produziu o álcool gel. Só você ter acesso à matéria-prima é fácil de produzir, o Tecpar tem condição, e eu já conversei com pessoas do Tecpar. Então, assim, são uma série de medidas que a gente tem que tomar. Agora, gente, o problema é muito sério. Nós temos que fazer contenção, identificação e tratar de quem está doente. O Paraná tem condições de fazer esse tratamento. Agora, nós precisamos fortalecer essa contenção. A questão das aulas, tenho certeza que, pelo menos a partir da semana que vem, o Brasil inteiro está parando, acho que o Paraná também deve fazê-lo. Já tem colégios particulares. A Universidade Estadual de Maringá, onde eu me formei, recebi o vice-reitor hoje a informação de que já pararam as aulas. Londrina, Ponta Grossa, as demais estaduais devem seguir. A PUC já fez isso. A Federal já tinha tomado a medida inicial junto com a tecnológica. Então, eu vejo assim, gente, não tem quem sabe mais ou quem sabe menos. Quem está mais preocupado é quem está tomando as decisões certas na hora certa. Deputado, tem essa questão, por exemplo, o senhor falou dos testes, que tem que aumentar os testes, mas há um problema de insumos no mundo para se fazer esse teste. A Espanha, por exemplo, deixou de fazer teste à revelia. Ela só faz teste nos mais graves porque ela entende que todo mundo lá está contaminado. Isso pode acontecer aqui também? Veja, na Espanha não justifica. Por quê? Porque lá já passou da fase da identificação. Lá já é por diagnóstico clínico. Nós não estamos na mesma situação e nem queremos ficar. Por isso que nós temos que fazer teste. Não tem oferta de teste, sim. O PCR não é nenhum milagre. O que ocorre é o seguinte, a ocasião faz o malandro, para não dizer ladrão. Então, tem muita gente botando o preço lá em cima. Como sumiram com o arco-gel, como vão sumir com o álcool 70, como daqui a pouco, se nós não cuidar, vão querer desabastecer mercadorias aí sem necessidade. Então, a gente não... Vocês sabem, há mais de 30 dias atrás nós fizemos uma audiência pública para discutir o coronavírus. Aí diziam muitos que, pô, Tercílio Caputo quer discutir o coronavírus. Pô, o problema é dengue. Gente, não tem um problema maior que o outro. Cada problema tem seu impacto. Agora, o problema do coronavírus é esse. Muito assintomático, muito sintoma leve. E isso faz com que o cotágio seja maior do que o influenza. Mesmo que a letalidade seja menor, dependendo da faixa etária, como a gente já falou. Então, gente, é assim, acredito muito nos nossos governantes. Vejo aqui na Assembleia Legislativa todo mundo preocupado com isso. Acho que aqui também nós teremos que tomar medidas mais restritivas com relação a funcionários, com relação à própria realização das sessões. Eu acho que, pelo menos, a partir da semana que vem, nós vamos ter que tomar medidas mais radicais aqui também. E a Secretaria Municipal de Educação de Curitiba também decidiu suspender as aulas a partir da semana que vem. E depois do intervalo, Câmara de Curitiba anuncia medidas de combate ao coronavírus.